Eu também voto no doze pra cidade avançar Eu vou, eu vou com doze, com doze eu vou votar Eu também voto no doze pra cidade avançar Edivaldo é trabalho, é fé e superação Fez muita obra na cidade e melhorou a educação E aqui na Zona Norte que eu quero te mostrar As obras que Edivaldo tá trazendo pra cá Tem obra na Zona Sul, no centro da cidade Meu prefeito é quem faz certo e trabalha de verdade Eu vou, eu vou com doze, com doze eu vou votar Eu também voto no doze pra cidade avançar Eu vou, eu vou com doze, com doze eu vou votar Eu também voto no doze pra cidade avançar Meu voto é doze Quem conhece o coração de Fortaleza Sabe que pulsa dentro dele uma certeza Uma batida, um tic-tac diferente O coração da gente é o coração de Fortaleza É a história de um povo lutador Que nunca desiste, sabe o seu valor Sarto sabe, sabe de verdade Ele conhece o coração dessa cidade Desde menino ele viveu o dia a dia Da realidade da periferia E foi assim que tudo começou A história de um homem que virou um doutor Sarto vai fazer, Sarto vai cuidar Sarto vai trazer Mais luz e esperança É com fé que a gente avança E um caminho Sarto enxergou Para ajudar muito mais a sua gente Por duas vezes se elegeu Veria toda a Câmara Municipal Ele foi o presidente Por sete vezes deputado estadual Pelo bem de Fortaleza, nossa capital Sarto ajudou a fazer Sarto ajudou a mudar Sarto sempre presente O trabalho não pode parar Fortaleza tá se transformando Tá mais moderna, tá se conectando Alberto Cláudio e o governo do estado Já abrirão o caminho E Sarto vai seguir em frente Seguir em frente junto com a gente Seguir em frente junto com a gente Com mais saúde e moradia de verdade Inovação, educação de qualidade E Sarto vai, vai seguir em frente Seguir em frente junto com a gente Com areninha pra toda comunidade Segurança, emprego, mais mobilidade E Sarto vai seguir em frente Vai seguir em frente Vai, 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 vai Seguir em frente junto com a gente Caminhando juntos Com força e coragem Em um só coração Somos Fortaleza É preciso amor É preciso respeito É preciso paz Agora é Sarto prefeito É preciso amor É preciso respeito É preciso paz Agora é Sarto prefeito É preciso amor, é preciso respeito É preciso paz, agora é sarto prefeito É preciso amor, é preciso respeito É preciso paz, agora é sarto prefeito Vem, preparado ele vem, renovado chamou ele Vem, pronto pra cuidar da gente Vem, vem também, João Pessoa Vem, tem a cara da gente que sofre, que sente também Vem, com experiência ele vem, pra cuidar, João Pessoa Cada rua, cada canto, cada bairro, cada lugar Vem, se encerrou Cada gesto, cada rosto, na memória, em cada olhar Vem, se encerrou A cidade tem saudade, tá na hora, manda chamar É sincero, é sincero João Pessoa é 11 e eu também sou É sincero, é sincero Eu vou votar pela união, pelo amor É sincero, é sincero João Pessoa é 11 e eu também sou É sincero, é sincero João Pessoa precisou, ele votou É sincero, é sincero, é sincero Eita Carinho é 11, cuidado é 11, respeito é 11, no 11 eu vou votar Amor é 11, coração é 11, sincero é 11, é 11 para mudar Amor é 11, coração é 11, sincero é 11, voto 11 para mudar Eu sou um músico, João Pessoa é sincero Alô meu povo de Maceió A porta que Deus abre e ninguém fecha Um homem jovem, cheio de garra, mas muito responsável Com muita independência, ela é a mudança de verdade É disso que o povo gosta e todo mundo fica feliz Subindo e descendo a ladeira atrás do JHC O povo tá comigo, Maceió tá comigo Se você tá comigo, quero ver, quero ver, quero ver O povo tá comigo, Maceió tá comigo Se você tá comigo, agora é JHC Chegou! O povo vota no 40 Todo mundo vota no 40 Experiência e coragem Aperte o 4 e o 0 Confirmo verde vocês Chegou! O povo vota no 40 Todo mundo vota no 40 Ele é a mudança de verdade Eita! O Aperte o 4 e o 0 Um homem jovem, cheio de garra, mas muito responsável Com muita independência, ela é a mudança de verdade É disso que o povo gosta e todo mundo fica feliz Subindo e descendo a ladeira atrás do JHC O povo tá comigo, Maceió tá comigo Se você tá comigo, quero ver, quero ver, quero ver O povo tá comigo, Maceió tá comigo Se você tá comigo, agora é JHC Chegou! O povo vota no 40 Vamos votar é no 40 Experiência e coragem Aperte o 4 e o 0 Vambora! Chegou! O povo vota no 40 O povo vota no 40 Vamos votar é no 40 Experiência e coragem Ele é a mudança de verdade Todo mundo confirmando A porta que Deus abre e ninguém fecha Aperte o 4 e o 0 O povo vota no 40 Todo mundo vota no 40 Agora é JHC Chegou! Aperte o 4 e o 0 Aperte o 5 e vai Aperte o 4 e o 0 E a nossa alegria tem o verão e o São João, tem também o Natal em Natal, tem saúde, drenagem, asfalto e tem o maior carnaval. A gente quer tudo de novo, quer Álvaro Prefeito, não adianta mentir, ele faz e faz bem feito. Natal, Natal, deixa Álvaro lá, deixa ele trabalhar. Natal, Natal, 45 é pra não parar, esse faz e sabe trabalhar. Natal, Natal, 45 é pra não parar, esse faz e sabe trabalhar. Natal, Natal, deixa Álvaro lá, deixa ele trabalhar. Natal, Natal, esse faz e sabe trabalhar. Tá no sangue, tem pique, há tempo já sabe o valor da história Preparado, ele sabe o que faz e tá pronto, o futuro é agora Olho no olho, nasceu pra isso, sabe enfrentar desafios Ele tem garra, tem compromisso, faz o seu próprio caminho É João Campos, o Recife vai pra frente É João Campos, fazer mais e diferente A esperança que se renova, eu tô com o João, chegou a hora É João Campos, é quarenta Tem palavra, é de confiança Sabe das coisas, tem liderança Junto com o povo, vai pra cima Porque sabe que a vida ensina Teve o exemplo e agora vai Trabalha duro e sabe o que faz É de responsa, é de respeito Recife, quarenta, João Campos, prefeito É João Campos, o Recife vai pra frente É João Campos, fazer mais e diferente A esperança que se renova, eu tô com o João, chegou a hora É João Campos, é quarenta É João Campos, o Recife vai pra frente É João Campos, fazer mais e diferente A esperança que se renova, eu tô com o João, chegou a hora É João Campos, é quarenta Olha pra tudo que a gente venceu Olha pra tudo que a gente passou Você tá de prova, mas vou lhe dizer Que orgulho chegar onde a gente chegou Fui eu que vi, pai, ninguém me contou Foi chegando junto com muito trabalho que tudo mudou Fui eu que vi, pai, ninguém me contou Vamos nessa pegada, cidade da massa, bora Salvador Neto aprovou, o povo curtiu, agora fechou Bora que embalou, bora que pegou pressão Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não Bora que embalou, bora que pegou pressão Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não Cuidando da gente, não para não Tá dando certo, não para não É 25, não para não, não para não Bora com o Bruno, não para não Bora com o Ana, não para não É 25, não para não, não para não Bora que embalou, bora que pegou pressão Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não Bora que embalou, bora que pegou pressão Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não Não para não, Salvador É tudo, hein? Naquela vez quase deu certo Parecia que era a hora De ter você sempre por perto Mas o sonho foi embora Você fez outro caminho Mas seguiu junto da gente Foi tão pouco que faltou Pra vida que ia andar pra frente Mas agora é papo sério Dessa vez vai rolar Vamos ter um futuro juntos Eu não vou mais arriscar Eu, Matt, casou, combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o cara que eu espero É Brad para a gente ser feliz Eu, Matt, casou, combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o prefeito que eu espero É Brad pra cuidar de São Luís Porque Brad leva a sério Ele tá sempre presente Tá pronto para o compromisso A diferença a gente sente Leva o fã na experiência Brad sabe trabalhar Tá na hora de juntar Ao invés de separar Eu, Matt, casou, combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o cara que eu espero É Brad para a gente ser feliz Eu, Matt, casou, combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o prefeito que eu espero É Brad pra cuidar de São Luís Eu, Matt, casou, combinou Eu, Matt, casou, combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o cara que eu espero É Brad para a gente ser feliz Eu, Matt, casou, combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o prefeito que eu espero É Brad pra cuidar de São Luís Brad é o cara que eu espero É Brad para a gente ser feliz Brad é o prefeito que eu espero É Brad pra cuidar de São Luís Pra gente ser feliz Em Teresina todo mundo vota 15 Doutor Pessoa meu prefeito é o 15 No dia 15 vou votar 15 Em Teresina só tem voto para o 15 Aqui em casa é na minha rua É no meu bairro Só dá o 15 em todo lugar Aqui é 15 vou te falar É minha irmã, meu irmão O meu pai, minha mãe, meu avô Minha avó, o meu tio, minha tia, o meu primo Vota no 15 É um pedreiro, marcineiro, servente, engenheiro Construtor, vidraceiro, serralheiro Metalusque, soldador É tudo 15 Na minha casa todo mundo vota 15 Doutor Pessoa meu prefeito é o 15 No dia 15 eu voto 15 Em Teresina só tem voto para o 15 Aqui em casa é na minha rua É no meu bairro Só dá o 15 em todo lugar Todo mundo é 15 Vou te falar É um mecânico, motorista, cobrador Passageiro, maquinista É o Uber, taxista, motoqueiro, caminhoneiro Tota Pessoa é 15 É um frentista, o dentista, o oculista Faxineira, diarista, o porteiro, o vigilante Um fruteiro e um racheiro Tota Pessoa é 15